Vigiar e orar Vigiar e orar Para que não caia As tentações As tentações Sempre vêm em ti mesmo Oh cristão As tentações Sempre vêm em ti mesmo Oh cristão É melhor E dobrar O seu joelho Para confessar E é melhor E dobrar O seu joelho Para confessar Vigiar Vigiar e orar Para que não caia As tentações Oh vigiar Vigiar E orar Para que não caia As tentações Oh vigiar Vigiar E orar Para que não caia As tentações Vigiar e orar Para que não caia mais depressão O caminho de dois simpio é como a escuridão O caminho de dois simpio é como a escuridão Deixa da gato nisso e vem a Jesus Ele é o Salvador Deixa da gato nisso e vem a Jesus Ele é o Salvador Deixa da bruxaria e vem a Jesus Ele é o Salvador Deixa do alcool e vem a Jesus Ele é o Salvador Deixa da gato nisso e vem a Jesus Ele é o Salvador Vigiar e orar Para que não caia mais depressão Vigiar e orar Para que não caia mais depressão Vigiar e orar Para que não caia mais depressão Vigiar e orar Para que não caia mais depressão Para que não caia mais depressão Vigiar e orar Para que não caia mais depressão Vigiar e orar E orar